Canal Umbanda Brasil Poderosa oração a São Bento contra a feitiçaria Ó glorioso Patriarca São Bento, que vos mostraste sempre compassivo com os necessitados, fazei que também nós, recorrendo a vossa poderosa intercessão, obtenhamos auxílio em todas as nossas aflições. Que nas famílias reine a paz e a tranquilidade, afastem-se todas as desgraças, tanto corporais como espirituais, especialmente o pecado. Alcançai do Senhor a graça vos suplicamos, obtendo-nos finalmente, ao terminar nossa vista, neste vale de lágrimas, possamos louvar a Deus. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão o meu guia. Saia, Satanás! Nunca me diga coisas ruins. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo os teus venenos. Ó Deus, vós que vos dignastes derramar sobre o bem-aventurado Confessor, o Patriarca, o Espírito de todos os justos, conceder a nós, vossos servos e servas, a graça de nos revestirmos desse mesmo Espírito, para que possamos, com o vosso auxílio, fielmente cumprir o que temos prometido. Por Jesus Cristo, nosso Senhor! Ó bom Jesus, verdadeiro Filho de Deus e de Maria Virgem, que com tua paixão e morte nos liberou da escravidão do demônio, e mediante os prodígios da cruz glorificou o teu servo Bento concedendo-lhe um poder ilimitado sobre o poder infernal. Concede-nos, suplicamos, mediante a intercessão deste santo, a vitória na luta assídua que mantemos não somente contra o demônio, nosso principal inimigo, mas também contra as perversas doutrinas e os exemplos de vida escandalosa, especialmente com o falar obsceno e com o vestir imodesto, com os quais os homens de má vontade procuram nos prejudicar na alma e no corpo. São Bento, nosso especial protetor, reza por nós e impetra-nos da Jesus as graças especiais necessárias à nossa alma e ao corpo. Ó Santo Pai Bento, ajuda daqueles que te procuram, acolhe-me na tua proteção, defendi-me da tudo aquilo que incide a minha vida, obtenha a graça do arrependimento de coração e da verdadeira conversão para reparar as culpas cometidas, louvar e glorificar Deus todos os dias da minha vida. Segundo o coração de Deus recorda-te de mim para com o altíssimo porquê, perdoados os meus pecados, me faça estável no bem, não permita que me separe dele, me acolhe no coro dos eleitos, junto a ti e a todos os santos que te seguiram na eterna beatitude. Deus onipotente e eterno, pelos méritos e exemplos de São Bento, da irmã, da virgem escolástica e de todos os santos monges, renova em mim o teu santo espírito, doa-me força contra as seduções do maligno, paciência nas tribulações da vida, prudência nos perigos. Aumenta em mim o amor à castidade, o desejo da pobreza, o ardor na obediência, a humilde fidelidade na observação da vida cristã. Confortado da ti, e ajudado pela caridade dos irmãos, possa eu servir-te alegremente e alcançar vitorioso a pátria celeste junto com todos os santos. Por Cristo nosso Senhor! Alcançai do Senhor a graça que vos suplicamos, destruindo todas as feitiçarias, obtendo-nos finalmente, ao terminar nossa angústia neste vale das sombras e do medo, possamos orar a Deus. Amém! Inscreva-se no canal e deixe o seu like. Inscreva-se no canal e deixe o seu like.